Estúdio Estúdio Bela um povo hospitaleiro vai te acolher Cultivar, viver, compartilhar tradição Vivenciar bons momentos juntos com você Unindo gerações nesta cidade querida Bela festa está chegando Fá com desvarela convida Bela festa é hospitalidade e alegria É diversão para toda a família Bela festa unindo gerações pra compartilhar O que Fagundes Marela tem de melhor Na história e beleza de Fagundes Marela Um povo hospitaleiro vai te acolher Cultivar, viver, compartilhar tradição Vivenciar bons momentos juntos com você Unindo gerações nesta cidade querida Bela festa está chegando Fagundes Marela convida Bela festa é hospitalidade e alegria É diversão para toda a família Bela festa unindo gerações pra compartilhar O que Fagundes Marela tem de melhor De seis a nove de dezembro de dois mil e dezoito Feira industrial, comercial, agropecuária e cultural Na Bela Festa em Fagundes Marela Unindo gerações De seis a nove de dezembro de dois mil e dezoito Na história e beleza de Fagundes Marela Um povo hospitaleiro vai te acolher Um povo hospitaleiro vai te acolher Cultivar, viver, compartilhar tradição Vivenciar bons momentos juntos com você Unindo gerações nesta cidade querida Bela festa está chegando Fagundes Marela convida Bela festa é hospitalidade e alegria É diversão para toda a família Bela festa unindo gerações pra compartilhar O que Fagundes Marela Na história e beleza de Fagundes Marela Um povo hospitaleiro vai te acolher Cultivar, viver, compartilhar tradição Vivenciar bons momentos juntos com você Unindo gerações nesta cidade querida Bela festa está chegando Fagundes Marela Estúdio